O grande drama de todo piloto começa mais ou menos no fim da temporada anterior e se estende até o começo do ano seguinte. É a eterna luta pelos patrocínios e a definição do que fazer ano a ano. Alguns pilotos conseguem fazer isso cedo. É o caso de Dudu Barrichello, que está aqui conosco, cheio de novidades. Bem-vindo, Dudu. Fala, Lito. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui de novo. Felizmente, como você falou, eu consegui fechar o meu contrato para 2021. Vou correr na Freca, que é a Fórmula Regional Europeia. Então, a gente vai estar correndo com a JD Motorsport, que é uma equipe italiana. Vai ser uma mudança gigantesca para mim. Eu que corri de carro mesmo só aqui nos Estados Unidos. Então, não sei como funcionam os esquemas de lá, todos os pênaltis, enfim. Então, eu tenho aproveitado esse tempo livre que eu estou tendo aqui em Orlando, onde eu estou, para poder assistir todas as temporadas de Fórmula Renault, de Fórmula Regional no YouTube. Para poder entender realmente como os pilotos funcionam, como a direção de prova funciona, as largadas, as chegadas, os pódios, que tomara que a gente esteja em alguns. Enfim, já estou tentando aprender para poder ter mais informação para mim mesmo. Isso vai me ajudar com certeza na pista, quando eu chegar lá. E pronto, eu estou muito ansioso para poder andar. Eu ando a primeira vez dia 25 de março em Barcelona. Primeira vez que eu vou ter contato com o carro, com a equipe, com a pista também. E a minha primeira etapa vem dia 25 de abril em Spa-Francochamps. Uma pista muito famosa, vai ser sensacional poder ter minha estreia na Europa lá. Infelizmente, o meu pai não vai poder estar lá comigo, porque ele também tem o trabalho dele. Vai estar na Stock Car. Enfim, vai ser muito difícil a gente tentar intercalar esse ano aí, para ele poder estar comigo. Esse ano de 2020, ele também só esteve em uma. E foi a primeira corrida que eu venci. Então, isso mostra o quão grande é a ajuda dele. Mas, enfim, vou estar correndo em pistas que eu não conheço nenhuma. Nunca tive presente nelas. Conheço todas por vídeo. Simulador, enfim. Vou correr nas pistas como o Mônaco e tudo mais. E esse ano vai ser muito legal. Ainda mais que vai ter dois eventos de suporte para a Fórmula 1. Que vai ser Barcelona e Imola. E Mônaco, desculpa. Então, a Fórmula 1 vai estar junto com a gente no mesmo fim de semana e tudo mais. Então, vai ser muito legal. Seria muito bom se tivesse meu pai por perto. Ele que também já está acostumado. Passou um tempo bom lá na Fórmula 1 com o paddock e tudo mais. Conseguiria me ajudar com algumas coisas também. Mas, acho que é tudo muito positivo. Eu que fiz esse ano na USF 2000 agora. Aqui nos Estados Unidos. Acredito que vai ser muito diferente esse ano de 2021. A USF 2000 que era um carro bem mais fraco do que vai ser o desse ano de 2021. Andei testando algumas coisas. Andei de Fórmula 3 no Brasil. Fiz dois dias de teste em Curitiba com meu companheiro Kiko Porto. Que também fez esses testes. Nós fomos muito bem. Ridículo o quão perto. A gente estava virando todos os treinos. Um ali puxando o outro para o limite realmente. Então, foi muito legal. Mais experiência. Tentando andar com muitos carros. O carro, o Fórmula 3 lá do Brasil que não tem a mesma potência do carro que eu vou andar em 2021. Mas que já é mais forte que o USF 2000. E com muito, muito mais downforce. Nas primeiras rotas até foi bem estranho para mim e para o Kiko. Um carro muito, muito rápido de curva. E esses dias também. Nos últimos dias aí de 2020. Testei o Indy Pro. Que é o antigo Fórmula Mazda. Aqui nos Estados Unidos. Andei em Cybring. Com a mesma equipe que eu andei de USF 2000. A Pabst Racing. Me senti muito bem com o carro. Ele que é um carro um pouquinho mais forte. Que o que eu vou andar esse ano em 2021. Então, é sempre bom você dar um step up. Para depois você vir um pouquinho mais para baixo. É sempre mais fácil do que você ter que andar do nada. Num carro muito mais forte. Andei super bem. Depois de dois dias de teste. Me senti muito bem com o carro. O acerto estava onde eu queria. Acredito que a minha guiada estava onde eu queria. A gente conseguiu bater o recorde da pista. Então, isso foi um resultado muito positivo. Me ajuda muito mentalmente. Para poder chegar mais confiante para o ano de 2021 na Europa. Ainda não sei quem vão ser meus competidores. Companheiro de equipe e tudo mais. Mas eu tenho que estar pronto para qualquer cenário. Afinal de contas. Alguns dos pilotos que já estão fechados para 2021. Conhecem a pista. Conhecem o esquema da Europa. E para mim vai ser tudo a primeira vez. Mas vocês podem ter certeza absoluta que eu vou estar dando tudo de mim. Estou me preparando melhor do que eu já me preparei na minha vida inteira. Então, eu espero realmente estar performando no meu maior level. Bom, tem um componente novo. Agora você carrega o nome de duas empresas fortes. Empresas ligadas ao setor automotivo. E fala mais sobre isso. Porque agora não é só mais o Dudu Barrichello. O Dudu Barrichello, a Toyota e a XP Investimentos. Como é que está na tua cabeça? É claro que isso significa um acréscimo nessa ansiedade. Você passou da ansiedade do que eu vou fazer para o preciso fazer bem feito. Como é que está isso na sua cabeça? Sim, 100%. Bom, primeiro falando dos patrocinadores. Eu sou muito grato a eles. Eles que vão fazer esse meu sonho virar real. De poder andar em solo europeu. Agradecer demais a Toyota Gazoo Racing. Que também tem ajudado meu pai. Eles que, enfim. Eles pegam os carros de corrida. E eles fazem esses carros de corrida. E todos os fãs que existem para as equipes deles de corrida. Para uma melhora no carro deles de rua. Então é por isso aí que eles bombam na rua também. E agradecer demais a XP Investimentos também. Que está investindo aí em nós para o ano de 2021. Então realmente eternamente grato por eles. Agradecer também ao meu pai. Por todo o trabalho que ele tem feito. Todas as portas que ele tem aberto para mim. Ele sempre deixou muito claro para mim. Que eu ter esse nome Barrichello. Me abre muitas portas. Mas ele não consegue deixar essas portas abertas por muito tempo. Então eu preciso fazer o meu próprio nome. Preciso ter os meus próprios resultados. Acredito que 2020 tenha sido um bom ano para mim. Vice-campeão da USF. Acho que é muito bom. E em 2021 aí a gente vai estar indo por mais. Agora, Dudu, tem várias mudanças. É uma outra categoria. Mas tem uma mudança que é a principal dela. Pneu. Você vai usar os pneus Pirelli. São totalmente diferentes de tudo que você usou. Que você usou no ano passado. Você já tem algum dado sobre isso? Você já tem alguma estratégia para se adaptar a esse tipo de pneus? Você tem com quem conversar? Você tem como pegar informações? Bom, os pneus vão ser diferentes mesmo. Nós vamos estar andando com o pneu Pirelli. Eu já andei com esse pneu Pirelli na Fórmula 4. Porém, era um composto diferente. Então não tem nada a ver. Todo o conhecimento que eu tinha naquela categoria. Não vai servir de nada para agora em relação aos pneus. Mas é novo para todo mundo. Toda essa situação de pneu novo da Pirelli. Vai ser novo para a maior parte da categoria. E principalmente para a minha equipe também. A JD que ainda não andou com esse pneu Pirelli. Como você falou, vou me mudar. Acredito que vou ir para a Itália. Ainda não sei certinho o lugar onde vou ficar. Mas a mudança vai ser gigantesca realmente. Eu que já moro sozinho. Então já estou acostumado um pouquinho aí com me virar. Enfim, toda essa situação de morar sozinho. Mas agora vou estar mais longe ainda. Preciso aprender a língua nova. Que é italiano. Aprender a equipe. Enfim, conhecer todo mundo. Todos os mecânicos. Vai demorar um pouquinho. Porque aqui nos Estados Unidos já estava um pouco mais acostumado. Mas isso é parte da experiência. E eu estou muito, muito ansioso. Como você falou. Para poder chegar lá. Eu acredito que quando eu sentar no carro. Vai estar tudo tranquilo. Tudo dominado aqui na minha cabeça. Então. Mas realmente. Fazem muitas noites que eu não durmo. Como eu te falei. Estou assistindo todas as corridas. Do ano passado. Do ano retrasado. De todas as categorias. Para eu poder entender a pista. Ultrapassagem. Largada. Tudo isso. Para eu poder chegar lá o mais preparado possível. E qual é o plano? Você pretende se mudar para a Itália? Quando? Você falou que o primeiro treino. É 25 de março. Se eu não me engano. Você pretende se mudar. Porque até lá. 25 de março. Você tem que chegar na pista já. Tendo estudado todas as telemetrias. Todas as possibilidades de informação fora do carro. Você tem que ter assimilado. Isso leva algum tempo. Não é uma coisa que você senta. E daqui a duas horas. Três horas. Acabou. Não. Está só no começo do começo. Correto. Então. Eu devo ir para a Itália no início de fevereiro já. Enfim. Quando eu chegar lá. Eu acredito que eu tenho que fazer quarentena por 14 dias. E depois disso. Eu estou livre. Para começar a minha vida lá realmente. Mas. É isso aí. Desde o início. Desde cedo. Já vou estar perto da equipe ali. Tentando realmente. Cada vez. Me familiarizar. Com eles mais. Com o italiano. Com tudo mais. Eles também falam inglês. E eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu também. Obviamente falo inglês. Mas claro. Tenho que melhorar meu italiano. Bom. Pelo menos uma companhia você vai ter. Você não vai ser o único brasileiro na categoria. Quer dizer. Ainda não está confirmado oficialmente. Mas já é sabido que o Gabriel Bortoleto. Que correu na Fórmula 4 italiana. Agora. Vai passar por essa mesma categoria. Correto. É muito importante sempre ter alguém que você conheça. Ou algum amigo seu. Eu e o Bibi. Nós somos amigos há muito tempo. Meu primeiro ano de kart. Ele já estava correndo. Eu mesmo sendo mais velho que ele. Mas ele tem mais experiência que eu no automobilismo. Eu e o Bibi. A gente sempre foi. Foi muito amigo. Muito parceiro. Já conversei com ele. Já sabia que eu ia correr. Há um tempinho. Eu também não posso falar ainda. O que vai acontecer com ele ou não. Mas enfim. Os anúncios vão vir. Tomara que ele corra. Para falar a verdade. Para eu ter com quem conversar. Com quem sair para jantar. E todas essas coisas. E realmente. É muito importante. Esse ano. Ano passado. Aliás. Já estamos em 2021. Em 2020. Eu tive o Kiko Porto. Que sempre foi um amigão. Mas esse ano. Ele virou um irmão para mim. A gente que estava aqui. Sozinho nos Estados Unidos. Então a gente tinha que se virar. E tudo mais. Então é sempre bom ter um parceirão nas pistas. E qual é a tua expectativa? Como é que você projeta o ano? Não sei. Como é que é o carro? Como são as pistas? O pneu? Como é a minha equipe para esse ano com um pneu novo? Nós temos que ver todas essas performances que podem mudar muito. Por conta de pilotos novos. Pneu. Pode afetar muito um setup. Como você falou. Então a minha expectativa esse ano. É que eu possa me divertir muito. E performar no topo do meu jogo realmente. Eu vou estar bastante feliz no final do ano se eu tiver feito isso. Tá bom, Dudu. Então muito obrigado pela tua participação. Estamos aqui na torcida. Vamos acompanhar, se for possível para você, toda a sua temporada. Conversar após os treinos, as corridas. Vai manter o esquema que a gente manteve nesse ano. Tem um público muito grande sempre perguntando por você. Espero que seja possível. Espero que dê tudo só. Dê tudo certo. Muito boa sorte para você, Dudu. Muito obrigado. Muito obrigado, Lito, mais uma vez. Isso aqui a gente tem feito muitas vezes. E eu tenho certeza que toda essa minha conquista que eu consegui. Isso aqui é uma porcentagem dela. Porque sempre que você tem algum número, algum canal. Que tenha muitas pessoas que assistam. É sempre muito legal isso que você faz de ajudar todos os pilotos. Então com certeza isso me ajudou a poder chegar aonde eu estou. Não só a mim, como todos os pilotos que você entrevista. Então realmente eu te devo um agradecimento por isso. Muito obrigado e até a próxima. Nada a agradecer. Toda a força. Um abraço grande. Estamos na torcida. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau